Eu sempre tive uma questão muito forte com escola. A primeira vez que eu me enxerguei como pessoa foi quando eu cheguei na escola. O lugar mais legal que eu já visitei na vida, de todos os lugares que eu já estive, foi a sala de aula. Então, desde pequeno, eu sempre quis estar envolvido com a questão educacional. Então, aqui no Instituto eu pude realizar esse sonho, que era oferecer para outras pessoas aquilo que eu tive durante a vida. Que era acesso à escola, acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso à educação. Eu acredito que as pessoas só precisam de uma oportunidade. E elas não podem negligenciar essa oportunidade quando aparecem. Então, aqui no Instituto, as crianças têm a oportunidade de ter tudo que é possível um ser humano ter dentro de uma escola. Então, aqui eu realizei o meu sonho. Que é ver essas crianças tendo acesso à cultura, educação, saúde, desporto e podendo se desenvolver como ser humano. Eu ainda posso conquistar essa oportunidade de ter tudo que eu já te conheço. Você colabora! Você se chama de Type em klar这 six momentos. Você se chama de боль das guaira. Eu acho que talvez você também tenha conhecido. Mas o que você me conhece é curioso? Você Marshall!